Então a gente já viu até aqui como despertar a curiosidade, agradeço, a gente já viu até aqui como despertar a curiosidade, por que despertar a curiosidade e por que contar uma história para as pessoas. Agora a gente vai tentar ver um pouco dos elementos que a gente precisa ter juntos para poder contar uma história interessante. De novo, é uma intro storytelling que eu não tenho coragem de chamar de storytelling por causa do que eu disse para vocês, porque isso depende de muita prática, depende de muita coisa aplicada. Saúde. Mas que cuidados que a gente precisa ter para contar uma história legal? Então vocês já viram as formas de contar, chamando pela curiosidade, chamando pelo desafio, uma pergunta que só alguém sabe a resposta, só uma pessoa sabe a resposta. Agora o que a gente tem que incluir dentro da história para ela ficar interessante e ficar acessível? Como contar esses causos? Vou pegar aqui como guia, falei para vocês do Science of Storytelling e agora eu falo para vocês de um outro livro que eu recomendo muito, 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 que é o Houston We Have a Narrative. O Science of Storytelling conta como o cérebro funciona e por que histórias são interessantes. Esse aqui é o contrário, é o livro de um cientista contando como ele aprendeu a fazer histórias. E esse foi o livro que me desmotivou a falar para vocês que essa aula é uma aula de storytelling. O cara que fez esse livro aqui, que é o Randy Olson, ele é um documentarista hoje em dia, foi professor de biologia, porque era um cara esperto, muito legal, da Universidade da Califórnia. E no auge da carreira dele, ele cansou, falou chega, vou fazer documentário e ele começou com um documentário que é o Sorriso do Dodô ou a História do Dodô ou algo assim. E aí ele fez esse livro depois contando o que ele fez de certo e errado e por que ele teve tanto trabalho para fazer o documentário e coisas que ele descobriu. E o primeiro que ele fala é, storytelling, como a gente conhece, entretenimento, como a gente consome em filme, série, TV e documentário, é a obra de uma vida inteira fazendo aquilo. E é muito difícil da gente emular e tentar aprender isso de uma hora para outra. Por isso, inclusive, que não é o que eu estou discutindo com vocês aqui na aula. Eu recomendo demais o livro e estou tentando tirar dele as lições mais curtas, mais diretas e mais aproveitáveis para a gente fazer no vídeo. Recomendo ele de qualquer forma e vale a pena ler para entender por que a gente tem que fazer isso ao longo de uma vida para fazer isso bem. Mas ele já dá dicas muito boas. Primeira coisa que ele fala é, quando você vai explicar algo sobre ciência, você escolhe o assunto que você vai usar para explicar e depois coloca a ciência naquilo. A nossa tendência é fazer o contrário. Eu vou ensinar todos esses elementos em um vídeo. Agora eu acho uma história que me ajuda a fazer isso. Ele fala não. Primeiro você foca na história, conta ela bem, explica o assunto bem. Depois você insere a ciência ali dentro para explicar o que cabe. É só pegar o caso do Prince Rupert. O vídeo dele é inteiro falando do que acontece com aquele vidro. Depois ele coloca uma explicação ali dentro, dentro do que coube para fazer. Mas dá para ver que a prioridade dele é mostrar o vidro batendo, quebrando, estourando, explodindo, fazendo tudo aquilo. E ali dentro ele explica o fenômeno. E é isso que ele está falando aqui. Uma estratégia rápida e curta para a gente achar o assunto e a maneira de explicar e achar a abordagem, que eu estou trazendo porque é da biologia, e aí sim é uma maneira certa, fantástica e muito legal de contar, é a abordagem do Teodosio Dobzhansky. Para quem não conhece, o Dobzhansky foi um dos maiores evolucionistas na biologia. E ele tem uma frase marcante que ele usou numa apresentação em 64 e depois usou num livro dele de 72 que é Nada na biologia faz sentido exceto a luz da evolução. A frase é super marcante, depois ele descreve o que ele quer dizer com isso, que é basicamente assim. Sem a evolução a biologia seria um catado de fatos e números e medidas. É a evolução quem ajuda a construir isso tudo dentro de uma narrativa que faz sentido. E esse é o ponto. Várias lições sobre isso. Primeiro, ele está exagerando. Tem bastante coisa na biologia que faz sentido sem evolução. Nossa fisiologia, por exemplo, se você pensa que o coração bate e o sangue circula para transportar oxigênio no corpo, isso já faz sentido. Por si só. Você precisa da evolução para entender por que o coração é tão complicado e por que o nosso coração tem quatro câmaras e o coração de um réptil tem três e o coração de um fíbrido tem duas e por aí vai. A gente precisa construir isso com a evolução. Mas ela não é fundamental para explicar todos os pontinhos. Mas tomando a explicação do Dobzhansky como verdadeira, o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que a narrativa da biologia, o que faz a biologia fazer sentido para as pessoas, é a evolução. E o ponto desse método é justamente achar isso. É encontrar qual é a narrativa que faz sentido para você poder explicar algum assunto. Então se você quer, de uma maneira rápida, direta, pensar qual vai ser a sua abordagem para explicar algo na hora de fazer divulgação, principalmente em vídeo, tente encontrar o que é o argumento que dá a narrativa daquilo. Por exemplo, Quando eu fui falar de Chernobyl no vídeo, no Nerdologia, se você assiste a série Chernobyl, a série começa te mostrando qual é o problema. Os caras estão numa sala, num reator, medindo o que acontece e de repente o reator começa a dar um monte de sinal errado. E é nítido que a porcaria do reator explodiu. Mas ninguém aceita que ele explodiu lá dentro. É a cena inicial de Chernobyl. Logo ali de cara você percebe que o chefe que manda no negócio tem que ser obedecido cegamente e ele não aceita que a realidade é aquela. A ponto de mandar as pessoas tomar uma radioatividade na lata, na cara, porque ele não aceita que o reator explodiu, porque aquele reator não pode explodir. O que eles estão fazendo com essa série desde o começo? Eles estão te dizendo sobre o que a série é. A série não é sobre Chernobyl. Ela é sobre as consequências perversas de um sistema autoritário que não deixa as pessoas falarem a verdade. Toda a série de Chernobyl faz sentido só quando você para para pensar o que acontecia na União Soviética. Que era o fato de que quem não concordava, quem falava, quem mostrava, era exilado, era morto, era preso e por aí vai. Então Chernobyl se explica com o acidente que aconteceu? Não, o acidente foi consequência. Consequência do quê? Desse sistema autoritário que eles estavam passando, pelo menos dentro da ciência, dentro da produção de energia que eles tinham lá. Então nada em Chernobyl faz sentido à luz da radioatividade? Não, radioatividade vem depois. Nada em Chernobyl faz sentido a não ser se você olhar à luz da censura autoritária. Aí a série faz sentido e o resto é amarrado em cima. Mas a série começa e termina com a censura. Ela começa mostrando a censura na sala do reator e termina mostrando o que aconteceu com o cara que ousou falar o que aconteceu de verdade. Então o que dá o sentido da narrativa toda de Chernobyl é a censura. Se eu vou falar da série no Nerdologia, eu tenho que falar dessa censura. E eu usei essa censura para falar de uma outra que acontece hoje que a gente não poder falar de aquecimento global. No sentido de que a gente pode falar, mas tem muita gente que não acredita que isso é verdade. Justamente falando isso, olha, o tipo de censura mudou, mas as pessoas continuam não acreditando na realidade agora por um outro motivo. Então essa era a narrativa que eu tinha que fazer no meu vídeo. Então dependendo do que você for explicar, se você quer escolher uma abordagem direta é o fenômeno que eu vou explicar faz parte do quê? O que é o que dá sentido naquilo? Qual é a narrativa daquele fenômeno? É isso. Por exemplo, uma narrativa para o vídeo sobre o que acontece se a gente perdeu o DNA. Não precisa ser o caso, porque é uma curiosidade em si só, já é legal como o mundo funciona, é o que a gente viu no começo. Mas se for para fazer dentro desse sistema, nada no que acontece se a gente não tiver o DNA faz sentido a não ser que a gente considere a genética. Então qual que poderia ser a narrativa aí? Explicar o que é a genética e as consequências dela. Ou pelo menos esse é o eixo orientador. Entende? É meio que isso. Se a gente for falar do fenômeno hoje que está acontecendo de contaminação de petróleo no Nordeste, o que que faz, o que que explica aquilo? Ou qual que é o eixo principal? Por que que isso é tão bizarro que está acontecendo agora? Primeiro que a gente não sabe de onde a porcaria do óleo vem. Mas segundo e mais marcante ainda, em se tratando do que está acontecendo, é por que que não tem um exército, marinha, deus e o mundo lá tentando limpar isso e descobrir de onde veio esse petróleo. Hoje, na maneira como a coisa está acontecendo, a maior pergunta é por que que não tem nada sendo feito? Ou por que que tem tão pouco sendo feito? Então pra gente falar das pessoas recolhendo óleo na praia, da galera desesperada, de um monte de gente tentando catar o óleo com a mão, só faz sentido você explicar isso se você estiver dizendo por que que as pessoas estão tendo que fazer isso e não o Estado. Esse é o eixo orientador de uma história dessa. Qualquer reportagem que vocês forem ler, falando do petróleo no Nordeste, vai estar ou no eixo de de onde vem isso, que é uma pergunta ainda em aberto, até onde a gente entende, ou justamente por que que tem esse descaso e por que que isso está acontecendo assim. Isso é o tipo de eixo que orienta essas coisas. Fazer uma pergunta dessa antes de você explicar, vai te dar o eixo de orientação do seu vídeo. Não sei o que fazer, não sei que história contar, não sei por onde começar. Então, completa essa frase. Nada no problema que eu quero explicar faz sentido a não ser que eu olhe por esse tipo de enquadramento. Nada na tabela periódica faz sentido a não ser que você pense em orbitais eletrônicos. Nada na física faz sentido ponto. Pode ser assim. Você escolhe o eixo que vai orientar. Nada na quântica faz sentido ponto. Diga. A narrativa pode ser a contaminação das praias. Mas ela vai ser uma narrativa incompleta se você não estiver levando em conta como isso está acontecendo agora. Por que que são tantas praias contaminadas? Por que que não é menos? Por que que as pessoas estão sujas? Por que que isso tem tanto impacto? Por que que esse óleo fica preso lá? Por que que ele não foi contido antes de chegar e por aí vai? É o descaso. Exatamente, porque o que causou o acidente de fato foi as pessoas não poderem falar sobre como o reator funcionava, as falhas que o reator tinha, que não foram levadas em conta nem na construção nem na operação dele, que causaram a explosão. Digo que é a mesma coisa com o petróleo por causa disso, porque o petróleo nordeste não é que ele está, chegou tudo do nada de repente e nada no acidente faz sentido a não ser que você considere a destruição de uma plataforma. Isso é uma coisa contínua que está há meses acontecendo, que está se espalhando, que está atingindo as pessoas, que está tendo impacto econômico e por aí vai. É uma desgraça longa essa. Então ela só faz sentido se você pensar que é um descaso de meses e não uma ação imediata, entende? Mas esse descaso de meses seria o objetivo? Qual o resultado passou do que ia ser? Seria o objetivo do vídeo? Não precisa ser, não precisa ser. Você pode explicar, por exemplo, o que tem no petróleo, ou por que ele faz, ou que mal que ele causa, o que acontece. N coisas, mas se você não levar isso em conta, esse vídeo vai estar incompleto, essa explicação vai estar incompleto. Ela não precisa ser o eixo orientador, nem precisa começar e terminar com ela. Mas ela é parte do que faz a gente entender aquilo. Mas o petróleo, ele tem tipo uma identificação que você tem como saber. Sim, sim, sim. Pela composição dele, estão dizendo que veio da Venezuela. Mas como veio para lá, por que está lá até agora? X, entendeu? Ou você pode dar um zoom na coisa. Por exemplo, por que esse derramamento é mais perverso? Por que esse petróleo não boia no alto do mar? E aí não dá para acompanhar? Então, se você for dar um zoom e olhar o problema por um outro lado, pode ser nada faz sentido se eu não levar em conta que esse petróleo fica submerso. E aí eu não consigo ver ele chegando. É uma outra orientação, é um outro eixo, é uma outra coisa, entendeu? Ou nada nesse desastre faz sentido se eu não olhar para o petróleo. Ou nada nesse desastre com o petróleo faz sentido se eu não olhar para a nossa matriz energética mundial, que é depender de petróleo. Tem eixos orientadores aí, a questão é o que você vai usar para explicar aqui. Imagina, obrigado pela pergunta. Tinha alguém de mão levantada aqui atrás? Não, viajei? Então tá bom. Mas vocês viram, não precisa ser o panorama completo, pode ser um panorama mais curto. A questão é o que a gente vai usar para falar. Nada em fotografia faz sentido a não ser que eu considere o fenômeno da captura da luz pelos reagentes. Pode ser um caso. Ou por aí vai. A gente escolhe orientar isso de uma forma ou de outra, mas quando você escolhe como orientar, você vai construir naquela direção para explicar aquilo. O nerdologia em si inteiro de evolução foi feito pensando nisso. O que faz sentido para entender a vida e como, da origem da vida até hoje, é a evolução. Então eu vou usar ela como eixo narrativo de todos os episódios. Então eu vou ter que falar o tempo todo dessa evolução. Você que escolhe o seu eixo. Mas quanto mais compreensível ele for, quanto mais importante ele for, mais fácil e mais natural fica contar a história depois. Vamos lá. Não está passando de forma alguma. Uma boa forma de você fazer essa explicação e contar uma história dessas, especialmente se você quer facilitar a sua vida, também é escolher e fazer metáforas. A área de educação odeia metáfora, odeia analogia. Pelo menos foi tudo que eu vi na licenciatura, mas, para a tristeza do pessoal da educação, metáfora e analogia é a maneira como a gente constrói conteúdo no cérebro. Então fazer isso bem, fazer isso de uma forma compreensiva, é uma das melhores coisas que você pode fazer para contar a história. Daí a escolha do vídeo que a gente vai ver agora, que é o vídeo do Skunk Bear, que é um canal muito legal que parou, porque não tinha audiência. Mas os vídeos são muito bem feitos de qualquer forma, para essa explicação de como funciona o corpo. Qual foi o eixo que ele escolheu para esse vídeo? Do que a gente conversou ali, que tipo de curiosidade que ele está tentando despertar? Como a gente funciona, certo? Como o corpo humano funciona, pronto. Ele não tem questão intrigante, não tem pergunta, não tem nada. Como o corpo funciona? A brecha que ele aproveitou, se você ver a data desse vídeo, esse vídeo saiu dia 2 de julho, porque estava perto do 4 de julho, que é a data da independência americana, quando a galera estoura muito fogos de artifício. Ele aproveitou uma questão intrigante, que é de como o corpo funciona, o interesse da galera na época, que são os fogos de artifício, e juntou as duas coisas para fazer a metáfora. O seu corpo funciona como funciona fogos de artifício. É uma analogia completa? Não. Tem N buracos nela, tem N formas como a gente pode olhar para a queima de um rojão, que é diferente do como o nosso corpo funciona. Para começar, que o rojão explode, a gente não. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai aproveitar onde isso tem um paralelo bom para fazer uma explicação interessante. Nem vou falar de quantos takes já foram até aqui, de quantas aproximações, porque esse é um canal profissional, um canal da NPR que tem uma grana boa para fazer um vídeo desse. Mas vocês já viram que tem vários takes diferentes, teve efeito dele passando, nem faço ideia de como que ele gravou ele subindo e descendo ali, rolando. Pode ser deitado num fundo verde, ou sei lá. Fazendo aquilo. O que ele está fazendo para imitar o 4 de julho? Está num parque, fazendo churrasco com os fogos atrás. O que eu presumo que é a situação onde um americano médio consome um hambúrguer. Tem que ser com o rojão na churrasqueira, dessa forma desse churrasco miserável que eles fazem, com ketchup ali atrás. Já está com a bandeirinha americana e por aí vai pelo 4 de julho. Vocês estão vendo o tamanho, quantas camadas de metáfora ele está fazendo? Ele não só está explicando que o nosso metabolismo é próximo do metabolismo, de um rojão, como ele está usando outra metáfora, que é a metáfora do que ele quer explicar com o que acontece no 4 de julho. Ele falou do carvão, que é o carvão do churrasco, ele está falando do gás carbônico, está usando tampinha de cerveja, está falando do oxigênio, pegou a tampinha de refrigerante, ele está pegando os elementos do churrasco, os elementos da metáfora, para dar uma outra explicação. É outra camada de metáfora aí dentro. E vocês estão vendo o quanto ele está tendo que simplificar as coisas para poder falar isso. E aí o material do oxigênio, o material do oxigênio tem na forma de glória, e o material do oxigênio e o material do oxigênio. Mas não é o oxigênio do ar, é o oxigênio hidratado em sólido dentro do fio. O nítrico é o KNO3. Os Os são oxigéns. O tempo pode ser uma hora para o fio que o fio que passa em um segundo segundo, e o nítrico é o KNO3. E todo o carbono, o dióxido, a água e a luz estão lançados em todos os dias. Ele já está tendo que admitir aí que a analogia não é bem direta, que o oxigênio que vem do rojão é diferente do oxigênio que a gente consome, a maneira como ele funciona, mas de novo ele fez isso usando metáfora, colocando as tampinhas, misturando elas e mostrando. Está contando uma história complexa? Nem é uma história. Muito bem. Ele escolheu uma curiosidade e está mostrando como ela funciona. Dentro do tipo de narrativa, esse vídeo é um vídeo do EEE. E isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Ele nem é um vídeo tão complexo em termos de como a história é contada, mas a metáfora que ele está fazendo aqui é muito forte, muito bem explicada, muito bem desenhada, super bonitinha. É um canal que eu recomendo para vocês verem vários vídeos. Paloma que achou, foi um baita de um achado, porque é um canal que tem muito vídeo bonito, bem legal e bem feito, por causa das metáforas que eles fazem. A grande escolha desse canal é justamente em fazer essas demonstrações e essas metáforas de forma bonitinha. Tem os exemplos de stop motion, tem um monte de coisa dali dentro para tirar. Diga. Ele não faz parte do canal, agora ele vai contratar o Vox, e ele está participando da série, da segunda temporada da série da Netflix da Vox. O Explain, o Explained, né? Ele saiu dali. É, é dele. É, a Paloma já podia ser a recrutadora da Vox ali. Isso. Eu acho que... Então, a NPR não teve muita audiência com esse canal, eles meio que pararam, mas ele foi trabalhar com outra coisa. Então, por que eu falo que ele não está contando uma história complexa? Porque eu acabei de fechar o vídeo dele e ninguém se manifestou aqui como você estava atrás da iguana. Dá para sair do vídeo, você não está perdendo tanta coisa que vai acontecer ali. É uma explicação ótima, mas ele não é um vídeo que você precisa assistir até o fim para ver tudo. Você pode sair no meio, você perde uma parte da explicação e beleza. É o caso da maioria dos nerdologias, por exemplo. A maioria dos nerdologias é uma série de isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E se você sai no meio da explicação, você perde uma parte dela, mas você não sai sentindo que aquilo está incompleto. Não tem algo que vai te prender até o final para você entender. Essa é a diferença que faz estar contando uma história ou não. Se essa história tivesse uma conclusão, vocês iam ter feito, não, 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 pera. Põe até o fim para ver como foi o caso da iguana. Dá para entender a diferença? É um vídeo didático, é um vídeo explicativo, é um vídeo legal, mas não é um vídeo que necessariamente vai te prender do começo ao fim. É o vídeo que você vai ver porque você está interessado. Mas você não perde se você perder o final dele. Um exemplo meu de metáfora tangível, e eu já adianto para vocês, boa parte do tempo que eu gasto para fazer um roteiro do Nerdologia é qual é a metáfora que eu vou usar nesse vídeo. Esse vídeo de câncer é um vídeo que eu passo a primeira parte dele inteira explicando como que formigas fazem o formigueiro em outros lugares. E alguém que estiver procurando só sobre câncer vai pular fora nessa hora porque eu estou falando de formiga e não de câncer. Depois eu explico que é assim que o câncer se espalha com metástase no corpo também. Mas eu precisei primeiro explicar na formiga, que é mais tangível, que as pessoas já viram, para depois falar das células do corpo humano e como que elas fazem. Eu gastei um tempo enorme para achar qual a analogia que eu ia fazer que ia ser melhor. Boa parte do tempo de produzir um roteiro, ou é para achar uma história que eu vou contar, onde eu vou inserir aquele conteúdo científico. Muitas vezes essa história eu já achei, porque eu vou falar de um quadrinho, ou de uma coisa, ou de uma série. Ou qual é a metáfora que eu vou usar para explicar um conceito difícil. Nesse caso aqui, por exemplo, era uma demanda de marca. A gente falou com a farmacêutica, eles falaram, eu quero que você explique câncer. A interferência foi até aí. Eu trabalhei com câncer, a gente conversou, eles viram que eu entendo do que eu estou falando, e falaram, está ótimo, explica como você quiser. Então eu tinha uma demanda, eu preciso explicar metástase nesse vídeo. Hã? É, exatamente. Eu preciso explicar metástase nesse vídeo. Eu já tenho do que eu vou falar. Eu não vou falar de uma história aqui, porque eu quero explicar o conceito, porque eu quero... Já é uma curiosidade das pessoas, já é como o corpo funciona, já é como funciona a saúde. Eu quero esse vídeo indexado por quem vai procurar metástase. Então agora é qual é a metáfora que eu vou usar aqui dentro para explicar o que eu vou falar. Pulei todo o resto e nem é um vídeo com tanta visualização. Se eu estivesse contando uma história interessante, ou alguém que teve um problema por causa de uma metástase, ou se eu estivesse falando do tumor transmissível de cachorros, que é um tumor que tem 10 mil anos, que circula entre cachorros, é literalmente uma metástase que passa de um lobo para outro e passou para cachorro, e que ainda tem DNA de lobo lá dentro. Está vendo? É muito legal. Podia ter contado essa história, que esse vídeo ia ter mais visualização, mas eu preferi fazer um vídeo que vai ser acessado por quem busca o que é metástase. Tem uma outra história mais legal ainda, que é a do cara que teve... O cara tinha HIV, desenvolveu AIDS, morreu de câncer e ninguém conseguia entender do que era o câncer dele, porque as células não batiam com nada. E aí fizeram um sequenciamento e descobriram que esse câncer era um tumor de tênia. O cara estava com tênia e sem sistema imune, o tumor da tênia entrou no corpo dele e desenvolveu metástase e cresceu no corpo do cara. E é para isso que serve o sistema imune. Para te proteger, inclusive, do que vive em você. E foi uma metástase que matou ele, só que era do câncer da tênia. É uma história da hora, super legal de contar. Podia gerar visualização. Minha preocupação aqui não foi essa, foi qual vai ser a metáfora que eu vou usar para explicar um conceito mais complexo. Tá? Então, são opções. Nesse caso, a minha opção, minha escolha era explicar conceitualmente aquilo para quem tem essa dúvida. Não era necessariamente gerar visualização. Isso foi o que a gente combinou previamente. Já tem uma visualização que o canal vai fazer pelo acordo que eu já tenho com quem assiste. O público vem e topa ver. Pelo menos 100 mil pessoas vão ver um vídeo independente do que for. Então, beleza, tinha a liberdade de fazer isso para explicar o conceito. E para explicar o conceito, o mais importante para mim era qual vai ser a metáfora que eu vou usar. Vai do acordo que vocês querem fazer. No caso de vocês, dos vídeos que vocês vão entregar, o que eu quero é essa coerência interna. Qual que é o foco? Alcance, audiência, explicação. E aí vocês priorizam o que vocês acham interessante priorizar. Já estou dizendo para vocês o que eu fiz aqui. Bom, outra coisa que você pode fazer é usar a estratégia TED de uma apresentação. Eu vou passar para vocês linha por linha aqui de como é feito um TED. Fiz o meu desse jeito, TEDx, que eu apresentei. Adianto que funciona, mas você precisa de um tempo maior de explicação. Isso daqui precisa de, no mínimo, seis a dez minutos de vídeo para você fazer. Dica. A estratégia TED que você usou é a estratégia TED do TED ou o que o TEDx passou para você? Ou é a mesma? Não, é a que eu vi que todo TED faz. Tem um livro que é como fazer uma apresentação como TED, que eu comprei para ler antes de fazer o TED, não fiz, não li, e segui por isso e funcionou. Mas vocês vão ver como é, todo TED vai dessa forma. Ele começa com uma pergunta ou um desafio do que é importante que vai ser discutido no TED, por que isso não sei o quê, por que as pessoas não pensam nisso, ou isso vai mudar a sua vida, ou você pode começar com uma história pessoal para as pessoas se relacionarem. Quando eu era criança, fazia isso, mal sabia eu que isso ia ser importante na minha vida adulta, bem-vindo a uma TED, vamos lá. Esse começo autobiográfico é feito para as pessoas se relacionarem com você e terem um personagem que as pessoas vão acompanhar ao longo da apresentação. Aí você já ganhou a pessoa, ou com a pergunta, ou com a autobiografia, ou com os dois, você pode começar a desenvolver a ideia. Você precisa trazer a relevância daquela ideia. Essa relevância ou vem de algo com o qual as pessoas se relacionam, ou vem de números e pessoas importantes falando que aquilo é importante. Você vai buscar a validação de onde for. Como foi o caso da Vox, pegando o paper para mostrar o que ela estava falando, da Vox, não, da Joss Fong, mostrando o paper para mostrar o que ela estava falando. Aí você começa com a participação do que você fez para trabalhar aquilo, por que você está palestrando num TED, afinal, porque essa pergunta também foi importante para mim, pesquisei isso, essa questão também foi importante, me afetou, eu também participei das decisões que levaram a esse ponto. Entra nas curiosidades ou curiosidades engraçadas para intrigar as pessoas. Então, não só participei, como a gente viu X, como a gente viu Y. Isso é super marcante por causa de tal coisa. Ou deixa eu contar para vocês que isso foi o que fez eu fazer xixi fora da privada, ou qualquer coisa assim. De verdade, xixi fora da privada, porque é uma coisa um pouco cabulosa para mim, um pouco envergonhante, e vai fazer você ter compaixão por mim, e achar aquilo legal ainda, e ficar mais próximo do que eu estou falando ali. Vulgo a história da loira do banheiro. E aí você segue com insights que isso despertou, emoções que isso despertou em você, que você também quer despertar nas outras pessoas, para terminar no clímax de por que isso mudou sua vida, o que isso transforma, qual é a conclusão empolgante que as pessoas vão levar para elas como uma coisa inicial. Se vocês querem ver o quanto isso funciona, mesmo sem você falar de nada, vamos para esse vídeo. quem estiver assistindo, por favor, assista esse TED, que vai estar linkado aqui embaixo, que é um TED sobre nada. Se ele tocar. De verdade. Eu acho que a internet ali caiu, e eu vou ter que logar nela de novo. É isso. Gente, eu estou calculando aqui que a gente vai avançar uns 15 minutos depois das 6. Tudo bem por vocês? Quem tiver que sair, por favor, fica à vontade de sair, depois vai ter o vídeo, boto o trechinho final para vocês. vou fazer o possível para sair essa aula ia ao ar o quanto antes, para não prejudicá-los com isso. Mas se a gente vai ver o vídeo, isso avança mesmo. Tchau. Tchau. Obrigado. Eu vou me intrometer um pouquinho na apresentação da pessoa, desculpa atrapalhar, mas para a gente ver o que tem de importante ali, tá? Eu tenho nada, zip, zilch, zipo. Eu tenho nada, 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 nada. E, por meu modo de dizer, eu vou me explica para dizer como eu faço. Como o que eu estou dizendo é incrível. E talvez, talvez, você vai sentir como você aprende algo. Agora, eu vou começar com a roupa. I'm going to make a lot of hand gestures, I'm going to do this with my right hand, I'm going to do this with my left, I'm going to adjust my glasses, and then I'm going to ask you all a question. By a show of hands, how many of you all have asked a question before? Okay, I'm going to take a few hands, and again, I have nothing here. Now, I'm going to react to that and act like I'm telling you a personal anecdote. Something to break the tension, something to endear myself a little bit, something kind of... And you guys are going to make a lot of sound. It's true, it really happened. And now I'm going to bring you to a broader point, from the really background. I'm going to make it intellectual. Só para mostrar até aqui o que já foi. Começou com a pergunta intrigante, apesar da apresentação ser sobre nada. O fato dela ser sobre nada faz a apresentação ser intrigante, já está todo mundo mais vidrado. Aí ele começa a brincar em metalinguagem com as coisas que as pessoas fazem. Começa expansivo, falando, perguntando a participação das pessoas para ver o que elas fazem. Constrói a coisa e agora que ele tem a atenção conquistada, ele vai para a parte da seriedade. Vocês viram como muda o tom de voz dele? Ele não, agora vamos para a parte séria. Não vai ser séria, é sobre nada a apresentação. Mas uma coisa era venham, falem, vamos acompanhar. Agora vocês já estão aqui? Bom, então o que é importante é, vamos. É isso que ele está fazendo. Eu vou virar para esse cara aqui. Agora, o que ele fez foi importante, eu tenho certeza. Mas eu, por um, não sei quem ele é. Eu simplesmente google imago o nome do que ele é. E agora, você vê, eu gostaria de parecer que eu estou fazendo um argumento, fazendo um argumento, inspirando você a mudar sua vida. Quando, em realidade, isso é só me... ...buying... ...time. Agora, se você não acredita, vamos ver a números. Isso é uma coisa que está acontecendo agora. O número de tomes que eu estou fazendo é 1. As far as saides tomes, isso vai ser 0. Minha de altura é 70.5, não é 0.5. 2 x 6 x 6 x 12, e 1 x 6 x 2, também é 12. 352 é um 3-digit número. 1, 2, 3, 4, 5, e aí, quase que depois de ter 6, 7, 8, 9, 10. Agora, para adicionar mais, eu vou dar um número aqui, eu vou dar um pouco mais para considerar. 18, 237, 5,601, 2.6,000,000, 4, 4, 24, Staggering! These are real numbers, all of them. E para fazer isso, vamos fazer um grafo. E para fazer isso, vamos fazer um grafo. O que você vai ver, é que a maioria dos homens é a minoria. Todos vocês veem? Tudo bom, não é? E, vamos fazer um grafo, porque é similares, irrelevante data. Eu estou fazendo isso porque eu gosto de fazer isso como eu fiz o meu trabalho. Se você fosse, dizer, assistindo isso no YouTube com a sound opção, você vai pensar, ok, esse cara sabe o que ele está falando. Mas eu não. Eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, panico, e eu não tenho nada. Eu estou totalmente e total e utter fone. Mas você sabe o que? Eu estava oferecendo um tempo. E, dammit, eu vou ver se isso. Agora, se você olhar para trás, esses são apenas palavras que são apenas um grafo, que são um grafo, que são um grafo. Eu estou com a parte de eles, como eu estou fazendo uso de meu tempo e de sua tempo, mas, em realidade, eu não sei o que a parte de eles me dizem. E agora, as eles continuam, eu vou só começar a dizer gibberish. Wabawa, gabagaba. Turquia, mouth-in-a-mouth. Chip, trip, my dog's skip. Rippin'-dippin', Richard. Eu sou um itty-bitty baby-bopper, e eu não sei o meu tom-tom. Brad Pitt, Uma Thurman. Names, things, words, words, e mais coisas. E, você, isso parece que pode fazer sentido, não? Como, talvez, eu estou me building para um tipo de satisfação e a conclusão, eu me gesticulando como eu estou. Eu estou me pacing, eu estou me growing in intensidade, eu estou me taking off de minhas, que, por exemplo, são apenas frames. Eu foro eles para o que eu estou e eu estou me growing in intensidade, eu estou me going to slow things down um pouco. Eu estou me changing the tone. Eu estou me seeing like eu estou me building para um momento. E o que eu estou? Mase, não é? O que você pode fazer? Life é uma rola posta. Você, se há uma coisa que eu vou tirar para o que eu falei no começo. E eu quero que você pense o que você entendia agora. Vocês viram que bonitinho? Ele faça por cada passo desse Começa com a pergunta, o desafio Entra na parte do que seria a história pessoal Dizendo que vai se constranger Dá os dados, coloca a figura científica Vai, fala, números, números e números Diz o que ele tem a ver com aquilo Tem a parte de curiosidade engraçada Que é meio que a apresentação toda Termina dizendo que vai despertar E ainda volta pro começo falando Como a gente começou falando, termina aqui Bem ou mal, isso é uma estrutura de quase qualquer TED Geralmente com conteúdo, mas é quase qualquer TED E se vocês forem ver, é até a estrutura que a gente usou No vídeo da Jararaca Eu começo falando do quanto uma tecnologia vale Faço uma viagem e volto pra falar Do quanto a tecnologia vale Depois dou números, dá o processo todo Esse processo circular de começar e terminar Não é o único de um TED É de como a gente conta história mesmo Mas funciona super bem Vale a pena fazer Vale a pena seguir essa estrutura aqui Se você não sabe bem como seguir algo pra contar um vídeo E pegar um TED daquele assunto Pra ver como as pessoas estão falando E o que tem de curioso E que números que elas elegeram Sempre vale a pena independente do resto São boas apresentações Tem gente treinada pra fazer isso Os slides são desenhados por companhias É uma coisa feita pra ser interessante E um bom entretenimento Então não achem que aquilo saiu fácil Não tô dizendo que o TEDx que eu fiz tinha alguém ajudando Mas no TED, TED tem gente ajudando E são coisas que são desenhadas pra serem interessantes Então tem um propósito por trás daquilo Vale a pena acompanhar E geralmente quem tá falando tem um prompter lá no fundo Passando o texto todo Pra pessoa falar Então não é que aquilo saiu fácil Desse jeito Acompanhado assim Então tem estratégia TED E pra terminar com algo Que eu não vou dizer que é simples Pelo contrário Não é simples Mas é um atalho Se você quiser contar uma história Se você já estiver se profissionalizando nisso Que é o ciclo da história Tem o mito do herói A história do herói De como a gente conta histórias Esse daqui é um pouquinho mais curto É um pouquinho mais explicado O mito do herói É o que conta todo filme Esse daqui já é uma estrutura Que muita gente usa Pra roteirizar série de 20 minutos Então algo cabe num vídeo ainda mais curto A história por trás disso aqui Do círculo da história do Dan Harmon Dan Harmon é um dos criadores E escritores da série Community Não sei se vocês já viram Terminando Community Ele começou a fazer um desenho Que é o Rick and Morty E basicamente o que ele faz em todo episódio É seguir essa mesma estratégia aqui Que é a estratégia do círculo da história dele O personagem começa numa zona de conforto Mas ele quer alguma coisa Pra partir atrás dessa coisa Mas ele entra numa situação nova Então aqui ainda é uma situação familiar E agora a gente entrou na situação não familiar É quando o Rick pega Atravessa o portal É quando você tá no quinto minuto Mais ou menos de Community Todo mundo se junta na sala É quando alguém parte pra um desafio Aí você chega na situação nova Começa a se adaptar a ela Pode conseguir o que tava buscando Que foi o ponto que te tirou Do lugar ali no começo Mas você vai pagar um preço por aquilo E aí você volta pra situação familiar Só que isso te mudou de alguma forma É o Rick quando volta pra casa Encontra os netos É quando o pessoal sai da viagem É a estrutura de todo episódio de Rick and Morty O que muda no episódio de Rick and Morty É o que eles querem E onde eles vão parar com isso Mas você segue esse mesmo círculo aqui Quase sempre Isso é o método que ele fez Tem outras pessoas que contam isso Tem o círculo da história em geral Ele só adaptou pra séries dele Compartilhou e ficou famoso por isso Por descrever isso Ele coloca inclusive num episódio de community Na lousa Esse círculo que ele usa Pra fazer os episódios de community E por isso ele ficou conhecido Mas não é do Den Harman Tô pegando só o exemplo dele Pra contar pra vocês Porque é uma história mais marcante Do que se eu estivesse falando isso do nada Mas esse é o círculo Que você pode fazer num vídeo Pra contar uma história É o tipo de coisa Que vai fazer um vídeo Que te faz ficar do começo ao fim Mas é algo que precisa De bastante tempo pra desenvolver E não é fácil de fazer Eu falo do Den Harman Porque eu não consigo fazer Esse tipo de coisa Tem alguns vídeos que a gente fez Que eu podia ter feito isso O vídeo ia ficar melhor dessa forma Mas eu ou não tinha familiaridade com Não sabia disso quando eu fiz Ou não conseguia adaptar e fazer Até hoje não tem um vídeo Que eu falo pra vocês Que eu segui isso Bonitinho do começo ao fim O vídeo da Tesla Que a gente vai pôr no ar Teria ficado muito melhor Se eu tivesse feito isso E a maneira que eu sei Que o vídeo teria ficado melhor Se eu fizesse isso É por causa de um vídeo Que eu passei pra vocês verem Que é o vídeo da Simone Gertz Contando como que ela fez A picape Tesla dela Esse vídeo é longo Esse vídeo tem meia hora Eu não vou tocar inteiro pra vocês aqui Mas eu vou mostrar Os momentos do vídeo Pra vocês verem Como ela segue Esse círculo bonitinho Como ela começa Oi? Ah não, sempre tem Tem a piada e a linguagem dele Meio que aquela Mas isso aqui é a estrutura De quase qualquer série Que os personagens Tem que voltar meio que No ponto inicial deles É a estrutura dos Simpsons É a estrutura do Brooklyn Nine-Nine É a estrutura de várias dessas sitcoms Que voltam pra mesma situação inicial E refazem Tem gente que segue uma trilha um pouquinho diferente Mas é o círculo mesmo E é o círculo do TED Começa numa situação E volta relembrando ela É o círculo de uma série De outras histórias É o que eu fiz com a Jararaca Começo com a tecnologia Volto pra tecnologia Por aí vai É o que as pessoas Se sentem mais confortáveis com Porque aí você entende Pra que você passou pela lição E voltou pra ela depois E o que ela tem de importante Isso Isso A jornada do herói Que é Um jeito clássico Do código de círculo do que eles Transformou eles De uma maneira mais especificada Para a televisão Ainda melhor Essas revidas O que ele fez é uma versão simplificada Para contar isso num período menor Grandes youtubers Que fazem canais muito bons Estão chegando ao ponto De conseguir reproduzir isso Estou usando a Simone como exemplo É uma das poucas da área de ciência Ou tecnologia Que eu sei que fazem isso Que a gente viu isso Mas canais maiores de outras coisas Fazem isso constantemente Principalmente quando tem assessoria De alguém da TV Para poder fazer um episódio Porque não é simples Exige prática Tem que ser um trabalho muito grande No caso da Simone Fica claro que ela teve mais gente ajudando Porque até os takes Que o episódio tem ao longo dele Que o vídeo tem ao longo dele São takes de TV Então provavelmente contrataram alguém Para fazer aquilo E construir depois Não sei reconhecer pelos créditos quem é Mas não é um trabalho simples de amador É um trabalho profissional De alguém que fez isso por muito tempo Só quero mostrar para vocês No vídeo dela O como fica fácil de reconhecer esses pontos Depois que a gente conhece o círculo Então se você não viu esse vídeo E está assistindo essa aula aqui Veja o vídeo antes A gente vai ver agora os pontos E depois você começa a voltar no vídeo Para reconhecer passo a passo o que rolou Vou passar para vocês Começa com Zona de conforto E o que você quer Olha como ela é clara nisso Ela está na situação confortável dela Ela está na zona de conforto Ela está na oficina dela Começou do ponto de partida Estou na minha oficina Faço meu canal sempre assim Qual é o chamado para o desafio dela? O que ela quer? Ela quer uma picape elétrica Que ainda não existe É isso que vai levar ela para uma situação nova Ela começou se ambientando Dizendo O meu chamado do herói O meu desafio é Quero uma picape elétrica Não existe Vou construir uma Diga Tudo bem até aí? Aí ela vem para Vamos fazer a picape elétrica Olha lá Aos três minutos Ela está dando exatamente o próximo passo Ela descreveu até aqui qual é o desafio Que etapas que ela vai ter que cumprir Ao longo do vídeo dela Para fazer aquilo Eu quero uma picape com essa especificação Vou construir o carro desse jeito Tem que produzir ela assim Ela está te dizendo as regras do desafio dela Que ela vai fazer em seguida Ela deu ponto a ponto O que ela vai seguir fazendo o vídeo Eu quero uma picape Eu vou usar o carro tal para fazer A gente tem que se preocupar com isso Tem que se preocupar com aquilo Garanto para vocês Que esse começo do vídeo Foi feito depois do vídeo pronto Para ela saber o que vai ser o desafio Porque você não tem como saber Na introdução O que vai acontecer depois Aí você volta e faz uma intro Recontando aquela história Ou ela deu muita sorte Foi muito competente Para fazer essa intro E fez, sei lá, várias versões Ou ela gravou essa introdução depois Dizendo o que ela vai fazer em seguida Provavelmente a parte que ela começou a gravar A parte mais antiga do vídeo É essa aqui que ela está fazendo agora Que ela começou a resolver o problema Porque no outro No começo ela já está dando O que é o final do vídeo Ela já anunciou Meu desafio de herói É construir a picape Agora Ela está entrando na situação nova E olha como ela deixa claro Ela senta na frente do computador E fala Vou comprar um carro Nunca comprei um carro Como Será que eu sou adulta Por fazer isso Olha a situação nova É nova porque ela vai construir É nova porque ela nunca comprou o carro Ela está se pondo Num ambiente novo Ela está mostrando o chamado Do herói dela E ela está entrando pelo portal E fazendo uma coisa Que ela nunca fez antes Bonitinho Ponto a ponto Do círculo E daqui em diante Ela está numa situação nova E aí começa o desafio Do herói dela Agora Vamos lá O miolo do vídeo O miolo do episódio É o próximo passo Que é ela se adaptando A situação É ela construindo o carro Ela passou pela construção Mostrou o desafio E agora ela tem longos minutos Para mostrar esse passo Passo acontecendo Em filmes Cada bloquinho desse De cinco minutos Passa pelo mesmo tipo de ciclo Só que mais curto Aparece o desafio Se resolve Aparece um outro Se resolve E por aí vai Só que é um trabalho do inferno Construir uma coisa Tão bem feita assim Ela de qualquer forma Está fazendo isso Ela entrou na situação nova E o grosso do vídeo É ela se adaptando A essa nova situação Aprendendo onde ela vai cortar Como é que ela vai fazer O que ela vai pôr no carro E fazer do vídeo Vou avançar já mais Para os próximos pontos Se adaptou à situação Construiu e fez o negócio Aqui aos vinte e cinco minutos e meio Ela mostra que ela conseguiu O que ela queria Ela literalmente mostra O preço que ela pagou Para conseguir antes Que ela cansada Exausta Falando A gente fez isso Falta aquilo Não sei se vai dar certo E aí aos vinte e cinco e trinta Ela conseguiu o que ela queria Chegar a picape Agora ela está voltando Para a situação confortável E ela vai passar Pelo passo a passo Que a gente viu De Mostrar o preço que ela pagou E o que aconteceu Qual foi o desafio De fazer aquilo Vai aparecer Ela falando do desafio Que foi E aí ela vai voltar Para uma situação nova Mais mudada Aliás Ela vai voltar Para uma situação confortável Vai voltar para o ponto de partida Mais mudada Olha como fica bonitinho Aí ela chegou aqui no ponto Aos vinte e oito minutos e quarenta e seis E ela voltou Para a oficina dela Ela literalmente fechou o ciclo Voltou para a situação de conforto E agora ela está falando Do que essa experiência mudou Na vida dela Depois de ter feito a picape Depois de ter construído Mostrado as dificuldades Depois de ter gravado Uma propaganda falsa Para a picape Que teve milhões de views Que ela colocou fora Para mostrar isso Dá para ver como é o círculo Bonitinho Começa com o chamado Vai atrás do chamado Se enfia em uma situação nova Se adapta a ela Paga um preço Consegue o que quer Volta para a zona de conforto Tendo pago esse preço E fala do que isso mudou na vida É uma outra pessoa É uma nova pessoa Depois de passar por essa experiência Você sabe que estão seguindo esse ciclo Quando você vê a pessoa Voltando para o ponto Inicial Contando o que aquilo mudou Na vida dela É o fim do Pintar minha casa Com o Luciano Huck É o fim de quase qualquer documentário Que alguém vai fazer alguma coisa Documentário não Quase qualquer reality show Que alguém vai fazer alguma coisa Que é mostrar a pessoa no final Numa situação próxima De onde ela começou Falando do que aquilo mudou Na vida dela É o que isso está fazendo Você mais heroico Mais próximo De uma perfeição Ou de uma qualificação De qualquer coisa É difícil de fazer isso É um trabalho enorme Mas é o tipo de vídeo Que mais segura as pessoas Do começo ao fim Usa Eu acho que mais intuitivamente Do que conscientemente Porque ele pula alguns pontos Muitas vezes Que podiam ser mais explorados até Mas ele segue esse círculo Tem o desafio de qualquer forma Tem o chamado para fazer um negócio É isso Eu digo que ele segue intuitivamente Porque tem alguns pontos desses Que ele não pega assim Que é o preço que pagou Como é que foi Mas dá para seguir Toda essa linha Com o episódio dele É Tem uma narrativa Que não necessariamente É proposital Mas Repara no tempo que dura Tem que ser mais de 20 minutos De episódio Mais de 15 minutos de vídeo Pelo menos Para poder fazer o círculo todo Mas é uma coisa que segura as pessoas Por muito mais tempo Aquele cara que montou o próprio iPhone Sim Sim A galera que está seguindo essa linha Quem que O O O Spare Parts O cara montando o próprio iPhone Na China É Quem que Sim Isso é da TV 100% Nesse caso De fazer um vídeo De chamado de herói Você se desafiando Estudando Entendendo as coisas Fazer um vídeo Com menos de 10 minutos Não vale a pena Não, pode valer É uma estrutura É que assim Para cobrir os pontos todos Geralmente é algo mais longo E geralmente Esse é o esqueleto Que se usa Para fazer um vídeo mais longo Não precisa ser o caso A gente viu vários vídeos curtos aqui Que tem até um chamado Um desafio Algo Que te instrui E faz aquilo Isso aqui é mais como prender a atenção das pessoas Por um vídeo longo Ou se você quer explicar um conceito muito complexo Porque acontece o que aconteceu comigo O vídeo da Jararaca Ele não tem um círculo Ele Desculpa Ele tem um círculo Mas ele não tem o chamado do herói Eu não falo Eu vou sair para descobrir algo Como funciona e o que que é Eu não tenho desafio Eu não tenho as coisas E a retenção não é até o final do vídeo Sim Acontecem algumas coisas Mas ele não foi construído ponto Exatamente Podia ser um vídeo melhor Se eu tivesse seguido essa estrutura Porque eu não sei fazer isso Simples assim É Fui lá aprender Mas eu não deixei claro o chamado Eu não falei no começo Esse é o meu desafio Eu tenho que entender isso É É Mas foi por isso que eu abri falando Tem muito vídeo que podia ter saído melhor Se fizesse isso Estou falando para vocês Que não é uma coisa que eu aplico É mudar o mindset Se você quiser uma versão abreviada De como fazer esse tipo de coisa Esse eu estou tirando descaradamente Do Houston in Heaven Art Porque é O argumento principal do livro Esse daqui é o que eu consigo recomendar para vocês De coração aberto Porque esse é mais fácil de seguir É mais simples E se aplica a ciência quase sempre É a estrutura do And But Therefore Gente Eu só vou pedir Só porque vai pegar aqui no microfone Desculpa O que eu vou pegar do Houston in Heaven Art Recomendo demais para você O argumento principal do livro E se aplica a nossa situação Porque dentro de ciência Isso é mais simples de fazer Pode entrar em artigo científico Pode entrar em texto Pode entrar em palestra Pode entrar em explicação Pode entrar em projeto Pode entrar no que você escreve Para a FAPES No que for E no vídeo de vocês E é O amparo que eu tenho Para a maioria dos vídeos De caminho mais direto Não sei fazer o ciclo do herói Não sei fazer uma narrativa dessa Não sei fazer a narrativa crescente Que depois diminui Depois retoma Não sei mostrar o desafio Não tem problema Quer fazer uma coisa mais curta e direta Que de qualquer forma Apela para a maneira como a gente aprende Segue o And But Therefore Que é assim Tenho essa situação É essa Mas A situação muda por causa disso Então Eu entendo ela dessa forma Simples assim Isso E se isso No meu caso Por exemplo No caso da Joss Fong Pode ser O vídeo de evolução dela Fica só no isso E se isso A maioria dos meus vídeos Ficam só no isso E se isso Isso assim Isso é assado Nosso pulso mostra isso Nosso não sei o que Mostra aquilo Nosso não sei o que Mostra não sei o que lá Ela não tem o momento Do mas Do contraste Se você quer fazer Uma coisa um pouco mais apelativa Que ela não precisou fazer Pela curiosidade que ela fala No vídeo Você introduz o mas Que é a quebra da expectativa Que cria o mistério Que cria a curiosidade Que cria o desafio E depois você segue Explicando em cima Por exemplo Para pegar um caso Clássico Um paper super marcante Que é importante até hoje Esse daqui é o artigo Do Watson e do Crick Descrevendo a estrutura Do DNA Olha como eles seguem Vamos explicar de uma maneira Diferente Ele literalmente fala aqui A gente quer colocar Uma estrutura diferente Que é essa estrutura Que vem em seguida Ele começou com Esse, esse e esse Mas isso não explica bem Então aqui vem A nossa explicação Se você conseguiu fazer O isso e isso Mas O então é o ganho O então é o que as pessoas Vão acompanhar de boa Porque elas precisam acompanhar Para entender o mas Um artigo normal Pode seguir exatamente isso O modelo atual De ciência Do problema Que eu quero explicar É esse, esse e esse Mas Isso não explica Esse novo problema Então aqui vem Relatividade Se você quiser explicar Dessa forma Gravitação do Newton Explica isso Isso, isso e isso Mas Esse fenômeno de Mercúrio Obitando o Sol Não é explicado Pelo Newton Então A gente explica Dessa outra forma E o que a gente entende É esse outro aqui Isso é o mais simples E o mais direto Que eu sei dar para vocês O mais fácil de aplicar Você pode fazer isso Por parágrafo Por história Dá para fazer o mini Dá para fazer isso De parágrafo em parágrafo Dá para fazer isso Por uma argumentação inteira Mas é o caminho mais direto Explica um pouquinho Dos fatos antes Para trazer a pessoa Para o problema A introdução Coloca o mas Que vai dar o contraste E criar uma situação nova E em seguida Depois que você ganhou A atenção das pessoas Vem a explicação Esse mas é a pergunta Que vai despertar as pessoas Para a sua explicação depois A história pode começar Depois do mas Primeiro você está dizendo Para as pessoas Por que aquela história Vai ser interessante Ou dentro da história Fulano tinha isso Fulano tinha aquilo Fazia isso assim Fazia aquilo alcaçado Mas isso mudou Ou No caso do pessoal Da fotografia A vida inteira Nós fizemos fotografia Dessa forma e dessa Marcando com compostos químicos Prendendo uma coisa assim Mas veio a revolução digital E hoje a gente faz fotos digitalmente Então Foto digital funciona assado É Diga Não? Alguém levantou a mão aqui? Não? Então tá bom Mas é isso Isso, isso e isso Mas E aí vem aquilo Se tem um modelo Que vocês devem levar disso aqui Dessa aula É esse aqui Que é o mais direto Mais simples E mais curto Que você aplicar E é o mais universal Para as coisas que a gente faz Não se aplica só o vídeo Funciona bem no vídeo Mas vocês também podem usar Para argumentação Para projeto Para paper Para o que vocês quiserem Foi o caso Com o vídeo de Chernobyl Eu queria explicar Aquecimento global Eu comecei Chernobyl é uma série Que faz isso, isso e aquilo Mas O problema que causou Chernobyl não parou lá Ele acontece até hoje E aí eu tenho O gancho Para poder explicar Como esse problema acontece hoje Com o aquecimento global Não precisa ser exatamente Com a palavra Isso, isso e isso Mas Mas esse é o contraste Eu dei a situação Trouxe as pessoas Para o contexto Construí aquela imagem Do estado autoritário Soviético Que faz isso Isso e aquilo E gerou todos aqueles problemas E aí vem o contraste Só que Não é só lá Que isso acontece Também acontece hoje em dia E daí vem a explicação Do resto É aí que eu vou ganhar as pessoas Não precisa ser necessariamente Com as palavras Mas é esse tipo de construção E considerações finais Independente do que você for contar Que é como a cabeça das pessoas Funciona Funciona A história tem que ser simples O suficiente Para caber alguns conceitos Ou alguns protagonistas Para dar o exemplo de Chernobyl Em Chernobyl Na Rússia Na União Soviética Cientistas mulheres Eram muito mais numerosas Do que na maioria Das instituições acadêmicas De hoje Tirando um outro país Como é o caso do Brasil Que é um dos países Que mais tem participação feminina Na pesquisa Mas nos Estados Unidos E os lugares onde o ambiente É ainda mais competitivo E as mulheres estão em mais desvantagem Por ter que abrir mão de filho E outras coisas É o ambiente mais masculino Como é que eles fizeram isso Na série? Colocaram várias mulheres? Não Criaram uma pessoa fictícia Que não existia Que eu não lembro Como é que é o nome dela A personagem Mas colocaram só ela lá Deixa eu ver se eu acho O nome dela aqui É a Ulana Criaram a personagem Ulana Para ela representar as mulheres Por quê? Porque as pessoas Não iam se vincular A 100 mulheres na série Elas se vinculam muito mais A uma mulher Que assume o papel De todas as outras Fazendo o que elas fizeram Então a Ulana faz tudo Ela descobre O traço radioativo Ela faz o teste Descobre o isótopo Descobre de onde vem Vê que o negócio Vem da Ucrânia Vai fazer a manifestação Vai no governo Vai fazer o depoimento Vai fazer aquilo Foram centenas de pessoas Que fizeram isso No total Mas eles Dezenas de pessoas Eles condensaram isso Numa pessoa só Para você acompanhá-la fazendo Isso é qualquer filme da Marvel O Tony Stark faz O que uma equipe inteira Teria que fazer de pesquisa Desenvolvimento E por aí vai Mas com uma pessoa Você se vincula Com várias pessoas não E a mesma coisa Com conceito e explicação Se você for explicar Muitos conceitos E muitas coisas As pessoas não vão acompanhar Se você explicar um conceito só Do começo ao fim Elas acompanham Colocar isso na voz ativa Na voz de alguém que faz Acabou a pilha Nossa senhora Tem pilha aqui? Dois segundos gente Porque esse é o último slide É a última fala de verdade Oi Oi Então colocar sempre Um exemplo Um personagem Uma explicação Que é o que as pessoas Vão absorver Mais do que cinco Ou seis coisas Vocês viram Com o Dustin Ele coloca uma explicação Que é do que faz O vidro quebrar disso Tinha N outras coisas Para explicar Ele fez outros vídeos sobre E seguiu naquilo No caso da Joss Fong Ou um argumento Que ela fez É o nosso corpo Reflete a evolução Depois ela deu Vários exemplos aí dentro Não Ligou Mas não conectou Tá aqui Foi? Parados? E agora tá pegando Alô Alô Tá gravando? Tá bom É No caso da Joss Fong Ela deu vários exemplos Mas dentro de um Grande argumento Voz ativa Quase tudo que a gente viu Todo mundo tá apresentando Usando a voz ativa Eu fiz Eu vi Isso aconteceu assim Isso aconteceu assado Voz passiva Que é o tipo de voz Que a gente usa em paper Por exemplo É o que as pessoas Mais se distanciam daquilo Então a Simone mostrou O chamado dela Ela não foi mostrar Outra coisa O Dustin Mostrou ele fazendo E mostrando o vidro Como é que acontece Só o fato de você mudar Isso causa tal coisa E não tal coisa É causada por Já torna aquele conteúdo Mais interessante Então Falo disso principalmente Pra gente Porque na comunidade científica A gente tende a colocar As coisas na voz passiva E descrever o fenômeno Como algo não intencional As pessoas não entendem Fenômenos não intencionais As pessoas entendem O que outras coisas Com intenção fazem Então bem ou mal Pra fazer uma explicação legal E contar uma história bem A gente tem que transformar isso Numa voz ativa É o que a BBC fez Dizendo que o iguana Tá tentando fugir da cobra Que a cobra Tá vindo atrás do iguana Se você pegar um pessoal De comportamento animal duro A galera não consegue Nem atribuir emoção ao bicho Porque eu não sei Se o bicho correndo da cobra Eu sei que é uma reação de fuga Pra ele sobreviver Eu sei que é a mesma reação Que a gente tem Quando a gente sente medo Mas eu não tenho como Perguntar pro bicho Se ele tá sentindo medo Então eu não posso dizer Que aquilo é medo Isso é um comportamental Forte seguindo a área Pra essas pessoas O que a BBC fez É um crime Que é atribuir intenção E comportamento à iguana Pra quem assistiu Isso é o que fez As pessoas ficarem presas Então bem ou mal É uma troca Que a gente tem que fazer Coloca um propósito claro Do que você tá explicando A Simone fez exatamente isso Eu vou fazer uma picape A Joss começou o vídeo falando Nosso corpo tem evidências Da evolução O... O... Como é que é o nome Do cara do Skunk Bear? Bom No vídeo do Skunk Bear Ele começa Nosso corpo se comporta Como foco de artifício Então tá muito claro Qual é o propósito do vídeo O que você vai construir com ele Tá A lição no final Isso é o que vai mover as pessoas Que vai fazer elas acreditarem No... Por que que aquilo foi Por que que elas assistiram O que que elas estão levando do vídeo É o que a gente sempre deixa pro fim E conta bem E... Átila Eu preciso pôr sempre um personagem? Não Você pode pôr vários Eu preciso explicar uma coisa só? Não Você pode explicar várias Eu preciso pôr na voz ativa? Não Você pode usar a voz passiva Só que cada escolha dessas Vai envolver Perda de audiência Menos pessoas vão ver As pessoas vão ver por menos tempo Eu violo várias premissas dessas Dessas em todos os vídeos O preço que eu pago por isso É falar com menos pessoas Então pra resumir o argumento Que a gente teve sobre Se a BBC, por exemplo Devia ou não colocar o vídeo Daquela forma Da maneira como a BBC fez Ela sacrificou A menor audiência Que ela podia sacrificar Ela podia fazer o vídeo Sem ser tanta montagem Sem ter tanta coisa? Podia Mas ele ia ser atraente Pra menos pessoas Imagina como se fosse um funil E quanto mais você evita isso aqui Menor vai ser a boca do seu funil Que vai sair do outro lado dele Menos audiência você vai alcançar São escolhas que a gente faz E é o preço que a gente paga É como filmes Um filme simples Que segue a forma do herói A fórmula do herói Vai ser um filme formulaico Você assistir Avatar Você assistir Pocahontas É a mesma coisa É a mesma história Ela foi tão contada e recontada Que a gente aprendeu Como contar ela bem Tanto que Avatar Teve uma das maiores audiências De qualquer filme na história Ponto Você pode contar um filme De outra forma? Pode Você pode contar um filme Com amnésia Que é em bloquinhos De uma história Que você precisa construir Até chegar no final Só que a audiência de amnésia É desse tamanho A audiência de Avatar É desse tamanho Nerdologia é um grande filtro Meu canal é um grande filtro Toda vez que a gente Abre mão dessas coisas A gente está diminuindo A audiência que alcança É a diferença entre O filme cult Que viola as expectativas E um filme popular Que segue as expectativas E atende milhões de pessoas Esse é o popular Que agrada muita gente Esse é o especializado Que vai agradar Quem já não aguenta mais O popular E quer uma coisa diferente É o que a gente vai fazer Deixa eu só concluir aqui Um segundo Para concluir para o vídeo Então Quando você for fazer Não esquece disso Você não precisa seguir Essas regras todas Que a gente viu Nem sempre dá para seguir elas Dependendo do problema Nem é viável Mas cada vez que a gente Faz uma escolha dessa A gente está Escolhendo também Ter uma perda da audiência Que a gente podia alcançar E aí Obrigado.